Música Eu vou virar pra mim, eu vou trabalhar, eu tenho uma promessa a pagar Eu vou virar pra mim, eu vou trabalhar, eu tenho uma promessa a pagar Essa promessa que eu tenho a pagar, é pra Santa Parueira, é a barulha do mar Essa promessa que eu tenho a pagar, é pra Santa Parueira, é a barulha do mar Eu vou trabalhar, eu tenho uma promessa a pagar, eu tenho uma promessa a pagar Música Oh meu anjo nasceu, tudo que quiser eu vou te dar, meu amor minha vida Oh meu anjo nasceu, tudo que quiser eu vou te dar, meu amor minha vida Música Oh meu anjo nasceu, tudo que quiser eu vou te dar, meu amor minha vida Música Oh meu anjo nasceu, tudo que quiser eu vou te dar, meu amor minha vida Música 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 Música